Opa! Quem quer ursinho? Quem quer... Vem cá! Vá! Vem cá! Traz aqui! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Isso! Dá pra cuidar comigo! Não vai dar, mano! Uau! E... Que é isso? Vá! Espera! Tira! Tira! Que que tu quer... Tá com fome? Quer comer, é? É, meu filho Diz pra mamãe que tu quer Boris, vem acá Tá com fome, meu filho A mamãe não bota comida pro meu filho, não, é? É, a mamãe só judia Dessa criança, é? É? Tá com fome? Quer comer? O que é que eu faço contigo, hein, então? Olha a bagunça que tu fez Tirou o sifão da pia, foi, rapaz Quanto sifão a gente tem que comprar pra ti No lugar de brinquedo A gente vai ter que comprar cimão agora pra tu brincar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL